É isso aí pessoal, dando prosseguimento a nossa Tarde Geek, a nossa maratona de entrevistas com embaixadores, curadores e pessoas que vão fazer a Campus Party 2018, na linha o Ian Bondi, que vai falar pra gente de um espaço, diria, o espaço que vai deixar o campuseiro mais mimado. Boa tarde, Ian. Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Tudo ótimo. Ian, dessa semana toda, dessa maratona de entrevistas que eu tenho feito com os embaixadores e curadores e pessoas que vão fazer a Campus Party, olha, eu sou, eu tô aí meio tendencioso a achar que essa área que você toma conta vai ser a área mais disputada da Campus. Eu acho que vai precisar, né? Me conta um pouco do seu trabalho. É a área Wellness? É a área Wellness. Então, bom, vão ser seis dias de evento, né? Então, pra quem conhece evento, já foi dois dias, já é o suficiente, né? Ou seja, haja a perna. E nesse caso, seis dias de evento vai precisar mais do que perna. Então, a gente montou junto com a Campus Party esse ambiente Wellness Lounge com uma série de funcionalidades aí pra poder vir, descontrair, dar um relax e chegar vivo no final do evento. Bacana. É um... A gente acha que não, mas na verdade tá aí essa... Essa... Seis dias de evento non-stop é uma... É um exercício físico, assim, muito forte, não é verdade? O Campuzeiro, ele precisa dar uma relaxada, senão ele não aguenta até o final. E não é só perna, né? Dedos e cérebro, né? No caso dos Campuzeiros. Então, realmente, muita atividade. É importante você poder dar um... Dar um unwind, dar um relax aí. Então, tem meditação, vai ter várias facilidades. Agora, esse espaço, ele é um espaço que ele é totalmente aberto, ou é um espaço que as pessoas precisam marcar a hora, tem uma lista de espera, ou é só chegar lá que vai tá rolando alguma atividade? Dentro da arena, mas totalmente aberto, vai ter aí, vai ter alguns tótens onde vai ter agenda, mas é só chegar, se tiver que esperar um pouco, por exemplo, pra fazer uma meditação, a gente vai ter aí algumas poltronas, com fones de ouvido, se tiver alguém lá, você espera um pouquinho e já senta e medita. Bacana. E o seu trabalho, na verdade, fora da Campuze, você trabalha com essa atividade? Então, a gente... Eu sou fundador, cofundador com o Ricardo de um app de saúde e bem-estar chamada Vibe, Viva Bem, então a gente tá bem no meio de, né, de todo esse tema de saúde e bem-estar. O app nosso vai tá disponível pros campuzeiros, né, na verdade é um app gratuito, só entrar no Vibe, Viva Bem, fazer download desse app e dentro desse app mesmo que vai, você vai ter algumas, né, você vai ter as meditações, a gente tá fazendo um desafio muito bacana de passos, que também vai se encontrar dentro do app, que tem, né, premiações aí de 100.000 pontos múltiplos pros primeiros três ganhadores. Nossa, que bacana, hein, 100.000 pontos múltiplos dá pra fazer muita coisa. É, dá pra entrar no catálogo, dá pra trocar por, eventualmente, uma passagem aérea, né, dependendo da, né, quanto antes você faz isso, né, mas tem muita coisa legal. E esse serviço, e essas atividades que você, né, que vocês vão oferecer pros campuzeiros, elas são pagas ou elas são gratuitas? Não, são gratuitas, né, então... Olha que bacana, pô, de hoje em dia quem é que dá alguma coisa gratuita pra um companheiro, não é verdade? Poxa, parabéns. Ah, mas eu acho que essa é a ideia por trás da Campus Party, né, por ter esse ambiente bacana pra todos os campuzeiros e 100.000 visitantes, né, que estão vindo por, né, de vários lugares do Brasil, então acho que é bacana ter tudo isso, né. Então, quer dizer, a gente vai ter aí uma quadra pela esportiva, vai ter sessão de yoga, vai ter snacks, né, lanches saudáveis, uma série de outras coisas bem bacanas. Poxa, que bacana, olha, eu vou, se eu falar a palavra lanches saudáveis, às vezes eu já fiquei interessado no negócio, porque a gente sabe que a gente, tanto quanto, tanto os campuzeiros quanto as pessoas que trabalham na Campus, a gente sabe que a gente se alimenta mal nesses seis dias, né, acaba comendo bastante fast food, as coisas que estão disponíveis, tem um restaurante, refeição self-service lá dentro do IMB, mas a gente sabe que o preço, às vezes, não acaba sendo tão acessível. Então, se a gente tem um espaço onde a gente pode cuidar do corpo, cuidar da mente e ainda comer uma refeição saudável, eu acho que é um point aí muito interessante pra gente se encontrar. É, isso aí, trazer a consciência pra todo mundo, né, essa questão de saúde corporal, mental, emocional. Agora, agora dá pra fazer uma aula de yoga ou de meditação no meio daquela bagunça insana que é a Campus Party? Então, boa pergunta, o professor deve ser muito bom. É, legal. Mas eu acho que vai ser mais pra diversão mesmo, acho que vai ser mais tipo um flash yoga, na própria quadra, então vai ser uma coisa divertida. Legal. Bom, então, só pra gente encerrar aqui, esse seu aplicativo, então, que é onde vai ter, inclusive, o desafio dos passos, é só a pessoa entrar lá, como é que chama o aplicativo? O aplicativo Vibe. Vibe, tá. De bons vibes, né, Vibe e Viva Bem. Ok. iOS, Android e entrando, fazendo o cadastro, tem uma aba de desafios. Só entrar aí e vai ter o desafio Campus Party. Só ingressar e já tá concorrendo. Entendi. E aí tem o desafio dos passos, né, que você falou, pra quem anda mais. É isso mesmo, esse desafio mesmo. Então, pra quem anda mais, tem um pedômetro já no próprio app. Então, cadastrou, andou, vai marcando passos, chegou no final, os top três vão ganhar. Isso vale pra staff também? Pra pessoas que trabalham na feira? Vale pra todo mundo que tá dentro aí da arena, com certeza. Poxa, é, vou levar essa, então. Se você soubesse o que a gente anda dentro desse IMB, essa, pode ter certeza que um desses três aí vai ser meu. Anota, anota o que eu tô falando. Anotando. Legal. Ian, obrigado pela sua entrevista. Eu espero que durante a Campus você arrume aí um espacinho na sua agenda. Eu tenho certeza que vai ser muito concorrida. pra passar lá no nosso estúdio móvel, né, o estúdio que a Rádio Geek vai montar dentro da arena dos campuseiros. A gente vai tá fazendo a nossa programação 24 horas ao vivo, direto da Campus. E aí, a gente escolhe ali um horário bacana, toca umas musiquinhas mais relaxantes, a gente faz alguns exercícios ao vivo pros nossos ouvintes. O que que você acha? Vamos lá. Será um grande prazer. Legal. A gente se vê lá na Campus. Um abraço a todos. Um abraço pra você. Esse foi o Ian Bondi, mais uma pessoa que faz a Campus Paria acontecer. E a gente segue agora na nossa programação do Tarde Geek. Você está na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem.